Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Everaldo, vou ser professor de vocês da disciplina de manutenção de equipamentos do curso de automação. Eu sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro de soldagem. Eu vou estar apresentando para vocês essa disciplina pela videoaula, pelo motivo que todos sabemos, pela questão de estarmos em quarentena. E para os estudantes não ficarem ociosos, todas as entidades educativas optaram por esse modelo educacional, até que se passe essa pandemia e para a galera não ficar ociosa mesmo em casa, correto? Aqui está meu telefone de contato, caso tenha um grupo de WhatsApp aí, se quiser me adicionar, fique à vontade, aqui o meu e-mail para quem quiser corresponder também, tirar dúvidas, se for correto. E, às vezes, caso eu peça algum tipo de material adicional para estar enviando algum trabalho. Tranquilo? Então, vamos lá. Daí, isso é o nosso conteúdo aqui, a nossa disciplina sobre manutenção. A questão da manutenção, hoje em dia, ela é muito essencial, né? Nem muito, né? Ela é essencial para todo quanto é tipo de indústrias, empresas do setor de mecânica, eletromecânica, para gerir, ter confiabilidade nos seus processos, né? Para não acontecer quebras, não acontecer atrasos, no caso da fabricação e da entrega de seus produtos finais, né? Correto? Então, vamos lá, uma breve introdução aqui. O desenvolvimento das capacidades técnicas sociais organizativas e metodológicas requeridas para manutenção de equipamentos e dispositivos e sistemas de controle automação. Considera o desenvolvimento de conhecimentos relacionados aos procedimentos de calibração, suas características, etapas e métodos. O desenvolvimento pleno das capacidades técnicas no módulo sugere a estruturação de situações de aprendizagens desafiadoras que envolvem e simulam diversas operações. O cenário para o desenvolvimento da unidade de competência de que trata o módulo precisa ser real, uma vez que pressupõe, além das habilidades cognitivas, o fortalecimento das habilidades de precisão e adequação técnica, correto? O objetivo em relação à gestão de manutenção é apresentar ao aluno os conhecimentos que possam desenvolver as capacidades técnicas requeridas para a gestão de processos de manutenção de máquinas e equipamentos automatizados. Temos que ter, respeitando os procedimentos de normas técnicas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Por último, essa questão de segurança e meio ambiente, saúde e qualidade são requisitos primordiais. Até mesmo se uma empresa, hoje em dia, quiser estar de acordo com alguma norma, por exemplo, se eu quiser me certificar, por exemplo, pela norma ISO, ISO, por exemplo, porque tem vários ISOs aí, mas um ISO aí, por exemplo, 9001, o cara tem que ter lá qualidade, tem que ter a saúde e segurança e meio ambiente. A saúde do trabalhador, hoje em dia, também é muito importante quando se fala sobre saúde e qualidade de trabalho, porque antigamente as empresas queriam apenas produção, 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 tanto é que aconteciam muitos acidentes, relacionadas ao trabalho, né? Ao trabalho aí, circulada de cada um aí, porque não tinha, não se debatia muito em segurança e nem muito menos em meio ambiente. Tem empresas até hoje em dia que veem a questão do meio ambiente como, empresas menores, claro, que veem a questão do meio ambiente como gasto, né? Não vê como vantagens, como investimento, porque para você conseguir se adequar a todas as normas aí para se certificar quanto a ISO, você tem que trabalhar dentro de todos esses fatores aqui, senão você nunca vai se certificar, correto? Nesse curso, estudaremos os conceitos de manutenção e suas diferentes classificações, além de aprender as características que definem os tipos de manutenção, como e quando cada um desses tipos deve ser utilizado. Apresentaremos o conceito de ordem de serviço e ordem de manutenção. Lá, aqui vamos aprender também a fazer os relatórios, vamos aprender a preencher uma ordem de manutenção, fazer planejamento de manutenção, tudo de acordo com as áreas industriais pedem aí, correto? Aqui também vamos aprender o preenchimento e encerramento de uma ordem de serviço a fim de garantir a integridade dos dados e dos fatos. Por quê? Se você não fazer o preenchimento correto desses dados, ou você não preencher, por exemplo, um trabalhador e o cara trabalha no regime de plantão aí, de plantão, não, de turno, aí tem o turno da noite, mas no turno da noite, às vezes, não temos, como vou dizer, não temos um setor de manutenção, um setor de manutenção aí de turno também, às vezes, o setor de manutenção se trabalha no horário mesmo administrativo e de ADM aí. O que acontece? O operador que está operando aqui a máquina vai ter que preencher uma ordem de serviço, é como falar, preencher tudo certinho ali e assinar ali e carimbar, não sei, e levar para o setor lá, e entregar lá. Por quê? Se no outro dia chegar aquela máquina, se ele preencher essa máquina, está com um barulho estranho, e ele trabalha cotidianamente naquela máquina ali, e aquela máquina deu aquelas ordem de serviço, ele já sabe que a máquina não vai estar funcionando legal, porque vai dar uma falha mais cedo ou mais tarde. Então, ele preenche aquela requisição e alertando ali e pedindo ao setor de manutenção para poder estar misturando aquela máquina, correto? E, no caso, se ele não fizer esse preenchimento certinho, não se certificar de que tudo está funcionando, não levar ao setor responsável, no outro dia, essa máquina pode acontecer quebra, o que acontece? Certas quebras, elas podem ser minimizadas, como falei, às vezes, por um aquecimento, um barulho diferente do cotidiano, correto? Essa máquina pode ser quebrada de uma hora para outra, ter falhas, né? E, para fazer isso, o cara vai preencher ali e alerta. Aí, no dia seguinte, o supervisor, o gerente lá, vai alertar o setor lá de manutenção, que vai enviar a equipe técnica para estar avaliando aquela máquina ali. Por quê? Se aquela máquina quebrar, o cara vai falar assim, mas cadê o rapaz que trabalha na noite? Ele não avisou? Então, isso é de suma importância, até para se resguardar também, né? É na questão aí de, sei lá, pessoas recebem uma advertência hoje em dia, que a empresa pode dar, no caso, sei, porque a pessoa não pode ser desplicente, né? Ou equipamente de serviço, correto? Aqui também vamos entender os conceitos de plano de manutenção e como realizar um cronograma. Aprenderemos como desenvolver um plano de manutenção eficiente, analisando o que é necessário para que este plano possa ser controlado e executado. Vamos aprender também sobre os softwares de gerenciamento e manutenção. Quais são os principais módulos para a realização de cadastros, criação e encerramento das ordens de manutenção, destacando o cronograma para o uso de planejamento e controle de manutenção, que é o PCM. Também veremos os pontos críticos em sistemas automatizados de manufatura. Capítulo que será mostrado, como elaborar e analisar uma planilha de criticidade, para avaliação da criticidade de equipamentos, a fim de detectar quais são os fatores críticos nas fases de operação e manutenção do sistema automatizado de manufatura. Também estudaremos os temas históricos de manutenção de equipamentos e dispositivos e sistemas de gestão de qualidade, em que serão abordados os assuntos análise de falhas, análise de abrangência, brainstorming e análise de causa barra consequência. Correto? Também estudaremos os processos relativos à melhoria contínua. A gente vai perceber que, em relação à manutenção, o planejamento deve ser constantemente revisto, o que deve ser feito a partir dos indicadores de desempenho da manutenção, sempre visando otimizar a disponibilidade dos equipamentos, dos recursos e dos custos de manutenção. Para finalizar os nossos estudos, conheceremos a metodologia de análise e solução de problemas da área de manutenção. Correto? Manutenção. O que significa manutenção? Manutenção é simplesmente um conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente dos equipamentos, máquinas, ferramentas e instalações. Esses cuidados envolvem a adequação, a conservação e a restauração de máquinas e equipamentos. Então, um equipamento, ele tem o ciclo de vida útil dele. Ah, esse equipamento vai durar 10 anos sem ter falhas, por exemplo, né? Esse equipamento, mas ele está condicionado ao quê? A boa manutenção dele, a manutenção dele, boa manutenção e o uso adequado, correto? Porque, às vezes, o equipamento também falha, ou pela falta de manutenção, ou pela manuseira desse equipamento. Porque, imagina, uma pessoa que trabalha com equipamentos de elevação de carga, né? Vamos botar aí um guindaste, por exemplo. O guindaste, ele pode levar ali 10 mil quilos, né? Mas o cara ali sempre está levando 15, 13, entendeu? Esse equipamento, ele com o tempo, ele vai acontecer uma falha prematura. Então, assim, o equipamento, para não acontecer falha, tem que ter todos os fatores. Como eu falei, manutenção e o uso adequado do mesmo. Aqui, por exemplo, quando mantemos o glorificado dos componentes de uma máquina, estamos conservando esse equipamento. Quando substituímos materiais de elementos mecânicos para termos maior durabilidade e resistência, estamos no processo de adequação. E, quando substituímos os componentes desgastados ou quebrados, estamos restaurando essa máquina. Então, quer dizer o quê? Que são vários condicionantes. Porque, se o equipamento, ele falha num certo momento, às vezes, está falhando. Por exemplo, um portão automatizado. Você tem o motor dele ali, correto? E tem uma quermalheira dele, onde as engrenagens do motor pegam ali para fazer o rotacionamento ali. Tanto para a esquerda ou para a direita, correto? Se aquela engrenagem, por exemplo, ali, se ela está começando a ficar desgastada ali, ou quebra um dente, vai acontecer o quê? Vai falhar no motor e, consequentemente, também, com o tempo, a quermalheira também vai se desgastar também. O que teria que ser feito? Para não acontecer, porque vai ser como um efeito dominó. Isso daí teria que ser feito a manutenção. O cara visualizou, viu, começou a falhar. O que acontece? Viu ali? Vamos pegar, vamos trocar aquela engrenagem ali, para não acontecer a quebra posterior. Quando acontecer esse efeito dominó, também tem que trocar a quermalheira. Você troca só uma peça desse equipamento. Nas instalações industriais, as paradas para manutenção constituem a preocupação constante para a programação da produção. Caso essas paradas ocorram aleatoriamente, os problemas serão inúmeros e os custos exorbitados. Nas instalações industriais, as paradas para manutenção constituem uma preocupação constante para a programação da produção. Caso essas paradas ocorram aleatoriamente, os problemas serão inúmeros e os custos exorbitantes. Então, quer dizer o quê? Que todas essas paradas teriam que ser programadas. No caso, por exemplo, a indústria de produção, ela tem o seu pico maior de produção em um período de ADM, que seria de 7h30 até as 18h, por exemplo. A gente sabe que se a empresa trabalha um turno à noite, a produção dela vai diminuir um pouco. Então, nada mais certo seria você fazer a parada para manutenção desses equipamentos nesse período da noite, correto? Para evitar perdas na produção. Perdas não vai acontecer, mas para minimizar essas perdas aí, correto? E temos que, a partir desses fatores, programar as atividades de manutenção com relação aos recursos humanos necessários ao tempo e ao custo. Aqui, a cada dois anos, a Associação Brasileira de Manutenção, a Abram, lança o documento nacional que é medidor de situação de manutenção no Brasil. Essa pesquisa é realizada a partir da ampla pesquisa entre empresas representantes dos principais setores da economia de todo o país. Os dados e as informações do documento são ferramentas que apoiam as decisões gerenciais e ainda servem de subsídio para trabalhos, palestras e artigos publicados no Brasil e no exterior. É uma pesquisa importante, pois permite uma visão sobre como se encontra a manutenção do país e suas tendências, correto? Aí, para você quiser saber mais, é só entrar nessa página aqui da Abram aqui, correto? Para se realizar a manutenção dos equipamentos e dispositivos visando a confiabilidade operacional dos ativos físicos nas instalações industriais, o objetivo é que você saiba identificar qual estratégia de manutenção deverá ser adotada pela futura empresa, como se registra corretamente os eventos no plano de manutenção, como se diagnostica corretamente uma falha ou futura falha no equipamento e dispositivos, como se crie um procedimento de manutenção e calibração e também como se procede a troca dos equipamentos e dispositivos instalados nas plantas industriais. Então, às vezes, você trabalha na empresa X, correto? Você trabalhou 20 anos na empresa X, você trabalha na área de manutenção. Aí, você, supondo, você recebe uma proposta melhor da empresa Y, quando você for para aquela empresa, a gente sabe que os parâmetros de trabalho são outros. Às vezes, como falei anteriormente aqui, às vezes a demanda maior de trabalho dessa empresa, de produção, seria à noite. Então, você tem que alternar com relação aos planos de manutenção, certo? É um assunto que você tem que ter estratégia, tem que bolar uma estratégia e ver dentro dos relatórios de produção ali e ver as manutenção, para ver que alguém deve ter feito um relatório anterior, para ver qual o melhor horário para você fazer a parada para a manutenção desse equipamento. Na unidade curricular de gestão de manutenção, você poderá compreender a evolução da manutenção através dos tempos. E isso é fundamental para o futuro técnico, pois nem todas as empresas estão no mesmo estado de manutenção, com a variedade de fatores, dos quais o custo é um dos principais. Como falei, você tem que ver a viabilidade da sua empresa, o horário de pico dela maior, entendeu? A questão de fator econômico, então, é o mais concumitante nesse setor aí. Antigamente, o relacionamento da produção com a manutenção era conflituosa, pois a manutenção era encarada apenas como custo adicional, havendo até um provérbio que dizia, a manutenção é o maior necessário, né? E isso já mudou, já mudou hoje em dia, porque a manutenção hoje em dia, ela é primordial em qualquer empresa, para evitar o quê? Evitar custos desnecessários, correto? Mas isso tudo tem que fazer uma programação. Você faz uma programação, como já falei anteriormente, uma parada aí no horário, num período que tiver um fluxo de produção menor. Nesse texto aí que eu li atrás aí, você pode parecer um exagero para quem é jovem e trabalha em uma grande empresa, mas algumas pequenas empresas ainda mantêm essa mentalidade por não conhecer o novo papel da manutenção na produção industrial. Com isso, fica evidente que o papel do técnico de manutenção já não é somente efetuar o conserto do ativo físico danificado, né? Ele tem que analisar o motivo da falha de maneira mais abrangente, como definir a estratégia de manutenção que deve ser aplicada, correto? Antigamente, o pessoal ali, a peça quebrou, né? O equipamento funcionava até ocorrer a sua falha. Aí ocorria a falha que acontecia. Vou pegar ali e dar a manutenção, vou fazer a troca das peças danificadas, correto? E vou botar para trabalhar ali. E aquele equipamento, às vezes, o período quando você troca uma certa peça, a peça teria que durar, botar aí, seis meses, sem quebrar aquela mesma peça. Mas ele colocava quando passava, assim, duas, três semanas, ou menos, aquela peça que tornava a falhar. E ainda daí, por isso, não se tinham estudos em cima da manutenção. Porque a manutenção, como diz, era um gasto, como diz, né? É um gasto necessário, como falou ali atrás, né? Era um mal necessário a manutenção. Hoje em dia, não. A manutenção é vista como necessidade básica de qualquer empresa. E, tipo assim, como não eram feitos os estudos ali, por que aconteceu aquela falha ali? Aquela peça que eu troquei, ele quebrou de novo? Aconteceu o quê? Colocava a peça e quebrava de novo. Havia um alto custo. Que, hoje em dia, isso daí é bem, minimizaram bastante com relação a isso daí. Se falando em manutenção, né? E, como dizer, isso daí, por exemplo, se essa peça, ela tem que durar seis meses, se ela quebrou um período, um ciclo de vida com duas semanas, vamos olhar o que aconteceu ali, por exemplo, ah, é uma engrenagem. Ah, por que ela quebrou? Quebrou com pouco tempo. Supostamente, teria que ser com o mínimo seis meses. Ah, tem que analisar. Antes, essas análises não eram feitas, esses estudos. Aí, o cara, hoje em dia, vai lá e analisa. Quebrou, vamos botar aqui. Ah, pode ser o quê? Vamos analisar. O eixo está íntegro, o eixo empenou, está empenado alguma coisa. Ele está trabalhando com sobrecarga, alguma coisa. Então, tudo isso tem que ser analisado. Para o quê? Para impactar o mínimo, economicamente, o mínimo possível em cima dessas manutenções aí. Questão de troca, né? Porque trocas, manutenção é necessária. Mas, também temos que ver a expectativa de o ciclo de vida daquela máquina, né? Porque, às vezes, dependendo também, se uma máquina está falhando, consequentemente, direta, e você não consegue, a empresa não consegue, não tem pessoas, as pessoas que trabalham não conseguem definir o porquê que acontece, está acontecendo isso daí, o que que podemos, temos que fazer. se o equipamento já está antigo, obsoleto, não, então, está sendo inviável. Ou o quê? Às vezes, também, a peça que o fornecedor está me enviando também, é uma peça de má qualidade, né? Pode acontecer também. É uma peça de má qualidade, o aço dela é um aço inferior, então, essa peça vai falhar realmente, né? Essa máquina vai sempre ter que dar manutenção nela. Aí, temos que fazer o quê? No caso, se a peça está... a empresa que produz essa peça está, como dizer, está trabalhando com material impróprio para a mesma, vamos trocar o nosso fornecedor, né? Correto? Ou a equipe de manutenção que está trabalhando também, às vezes, também, está trabalhando também, não está sabendo fazer a montagem correta da peça também, temos que dar treinamento, reciclagem dos mesmos. Tranquilo? Vamos ver aqui, agora, os gráficos aí de como evoluímos na concepção da falha com relação aos equipamentos. Até meados dos anos 60, acreditava-se que a maior probabilidade de falha ocorria à medida que os equipamentos envelheciam, conforme mostra a figura 1. Realmente, né? Esse primeiro gráfico aqui, à medida que os equipamentos vão envelhecendo, eles vão acontecer um desgaste. Mas, não é frator primordial para uma falha no equipamento, né? Às vezes, assim, às vezes, tem equipamento aí, como diz, é como um automóvel. Temos veículos antigos, né? E veículos velhos, né? Os veículos antigos são aqueles veículos que até hoje rodam aí, mas que são bem cuidados. E os veículos velhos são aqueles novos, né? Mas são acabados. Por quê? Mal utilização. Então, com o aumento do ritmo industrial e a complexidade dos equipamentos, dispositivos, percebeu-se que muitos ativos falhavam logo que entravam em operação. tinha uma mortalidade, no caso, tipo a mortalidade infantil, né? Que é a questão da... que é a curva da banheira. Não sei se vocês já ouviram falar isso daqui, porque isso aqui tem um formato de uma banheira, esse aqui, né? Formato de uma banheira, vocês perceberam aqui? Então, originando assim a famosa curva do banheiro, conforme a figura 2 a seguir, foi em meados de 1970 a 80, tá? Já após os anos 80, percebeu-se que os padrões de falha não eram atribuídos somente aos dois padrões conhecidos até então, mas há seis padrões pesquisados na indústria, conforme mostra a figura 3. Aí temos o fato A, que é a curva do banheiro, tem todos esses fatores aqui, temos seis fatores diferentes, estão vendo aqui? Em grandes empresas, os planos de manutenção já estão elaborados e definidos pelo pessoal do planejamento industrial, em conjunto com a manutenção. Os técnicos de manutenção devem ser proativos sempre que identificar oportunidades e melhorias. Então, você às vezes trabalha com técnico de manutenção, né? Às vezes o cara vê a máquina ali, a máquina está falhando, sempre falhando ali, por um motivo, e ele consegue diagnosticar qual o motivo ali. Às vezes um dimensionamento é errado de uma peça, o que ele pode fazer? O cara pega, vai lá no setor de engenharia, vai lá, conversa com o pessoal responsável pela área e fala, ô, chefe, seguinte, a gente precisa, esse equipamento está falhando direto. Para ter a melhoria e a produção contínua dele sem falhas, a gente tem que fazer um redimensionamento, supondo, de um eixo, de uma correia ali, para evitar isso daí, para evitar essa quebra prematura. É por isso que fala, falamos muito hoje em dia em questão de proatividade, correto? porque tem pessoas, a gente sabe que em todas as áreas, setor de áreas, às vezes a pessoa só se condiciona a fazer aquilo que lhe é proposto. Toda vez, por exemplo, o cara ali tem que ir naquela mágica e só apertar um parafuso ali, todo dia, ô, meu irmão, você tem que apertar aquele parafuso ali. O cara vai lá todo dia, só aperta aquele parafuso, por exemplo. Mas ele sabe muito bem que se botar uma arruela de pressão ali, vai minimizar o quê? Aquele parafuso não vai precisar ser apertado todo dia. Então, a gente tem que ter proatividade nesse setor aí, para evitar que a questão da empresa, tem que ser proativo para evitar que a questão dos equipamentos da empresa parem, ou a gente tem que botar esse equipamento para funcionar de uma maneira ou de outra e a gente tem a um certo gama de conhecimento. Então, muitas vezes durante a manutenção preventiva que está programada, são introduzidas falhas ocultas no dispositivo que provocarão a falha posterior dele em função da execução dessa manutenção. Classificação da manutenção. De modo geral, a manutenção em uma empresa tem como objetivo manter equipamentos e máquinas em condição de pleno funcionamento para garantir a produção normal e a qualidade dos produtos. Como falei ali atrás, por isso até operadores hoje em dia tem que ser proativos, tem que ter um treinamento para, como diz, para poder tipo assim, ele trabalha todo dia naquele equipamento, ele sabe que o equipamento falha com um certo motivo. Ele que passar essa informação para frente, ou ele mesmo ser treinado no quesito de pequenos reparos ele fazer para que aquele equipamento não pare, o equipamento funcione até que realmente uma equipe técnica no dia seguinte, por exemplo, você trabalha à noite, se o equipamento acontecer uma falha ali, ele sabe que, não sei, por exemplo, um fusível, tem porque a gente já viu nas áreas industriais, tem trabalhadores de tudo quanto é maneira, tem trabalhadores que são proativos e outros não, como falei, às vezes o cara só quer fazer o trabalho que é destinado a ele, mas se a máquina quebrou ali, vai cruzar os braços e esperar a equipe de manutenção, e a equipe de manutenção às vezes, muitas empresas não mantêm a equipe de manutenção à noite, é só no dia seguinte, aquela máquina vai parar de produzir a noite toda, e se esse operador, esse trabalhador tem uma proatividade, o que vai acontecer? Ele sabe, queimou um fusível, vou lá, vou trocar aquele fusível ali, por isso que todas as empresas hoje investem em treinamento, correto? Em treinamento, para que o operador, não que ele vai ter conhecimento avançado ali, mas nos requisitos básicos de trabalho daquele equipamento ali, ele vai ter o conhecimento ali, que problemas pequenos ele mesmo vai poder contornar a situação e botar para funcionar, até que no dia seguinte, às vezes, a empresa manda a equipe técnica para fazer os ajustes necessários, ou a troca de grandes peças desse equipamento, correto? A manutenção ideal de uma máquina é que permite alta disponibilidade para a produção durante todo o tempo que ela estiver em serviço, e a um custo adequado. Você pode verificar o quanto é complexa e interessante a manutenção de equipamentos e dispositivos. Deve ficar bem claro que a manutenção busca a operabilidade em sua plenitude dos equipamentos e dispositivos, para que realizem as tarefas que forem projetadas. Então, aquele equipamento tem que fabricar 10 mil peças durante o dia ali, diário ali, 10 mil peças diárias. Se ele começar a fabricar uma quantidade menor de peças, também você pode saber que ele precisa de uma manutenção e que ele vai acontecer uma falha, que é sempre dessa maneira. É como um veículo que a gente sabe que praticamente todo mundo hoje em dia tem uma moto ou um carro, se aquele veículo começa a desenvolver pouco, começa a beber mais, começa a abaixar o óleo, você sabe que está precisando de uma manutenção. Sabendo que com relação ao veículo, você pega o KM e vê ali o tempo de ciclos necessário para fazer a troca posterior de certas peças, como correa dentada, troca de óleo e por isso que vai. Mas, às vezes, você vê ali que aconteceu uma montagem errada e prematuramente houve um desgaste que também tem que fazer uma troca com o tempo inferior dessa mesma peça. Os conceitos antigos, como estraga com certa, não são mais aceitos em uma indústria. Cada vez mais competitiva, mais confiabilidade operacional é o foco das empresas, pois qualquer parada não programada gerará perdas irrecuperáveis. Então, isso está bem. Paradas hoje em dia, toda parada aí que fala parada de usina, por exemplo, todas elas são programadas, programadas para se dar a manutenção necessária. E essa parada programada o cara vai fazer num horário de pico que estiver menor ou, sei lá, uma data, por exemplo, uma data que, sei lá, a produção durante o ano todo tem uma certa época do ano que diminui a produção um pouco, sei lá, às vezes, períodos de menos, períodos de férias, é o período que ocorre menos vendas. Então, aquela indústria ali, pode ser, ela tem manutenção anual, pode programar aquela parada para essa época, a mesma época aí. Sobre planos de manutenção, também vamos estudar, estudar, vamos estudar e ver como vamos elaborar um plano de manutenção. e vamos focar em como interagir com os planos já criados, quais são os abaneses de um plano de manutenção, correto? Então, vai ser assim, os planos de manutenção, você pode aprimorar ele, porque você tem aquele plano antigo de manutenção ali para ser seguido e você chega naquela empresa ali, você chega com novas ideias ali e você pode gerar um novo plano. Por quê? Você pode fazer, sempre quem trabalha na manutenção, sempre tem que fazer um gráfico de estatísticas, de funcionamento, como eu falei. Às vezes, o plano de manutenção ali, você pega a base dele, mas vai aprimorando mais, aprimorando ele ali, para melhorar a qualidade, confiabilidade da equipe equipamento. Uma equipe multidisciplinar, formada por pessoas ligadas ao meio ambiente, a produção, a manutenção, a segurança e a engenharia, devem participar da determinação da criticidade dos ativos, pois eles podem ser críticos por motivos que o técnico de manutenção desconhece. Casos relatos. Uma grande empresa do segmento químico estava instalada ao redor de um povoado bem humilde, ou talvez o povoado tenha se formado ao redor da empresa. As pessoas estavam satisfeitas com a indústria instalada ali, pois dela provinha os recursos para o sustento de suas famílias. O baixo custo da mão de obra era um fator positivo para a empresa na composição do preço de seus produtos, sendo então a relação comunidade-empresa positiva para as partes. Durante o período da noite, houve um vazamento de gás tóxico que vitimou várias pessoas da aldeia e continuou vitimando por muito tempo. Este caso repercutiu pelo mundo inteiro, levando a empresa à falência posteriormente. Então, desse relato acima fica comprovada a importância da avaliação da criticidade dos ativos, pois se o acidente foi provocado pela falha de um equipamento, considerado não crítico, os danos causados foram irreversíveis. No módulo diagnóstico de falha, faremos a simulação de uma manutenção corretiva. E se falando em manutenção, vamos falar, como eu abrangi no início lá, existem quatro tipos diferentes de manutenção, né? E temos maneiras diferentes de classificar os vários métodos de manutenção. A classificação que adotaremos abrange de forma suficiente todas as tarefas que compõem a atividade técnica de manutenção. Para termos um melhor entendimento do real significado das manutenções, abordaremos o quadro, os quatro principais tipos que são. Temos a manutenção corretiva, temos a manutenção corretiva não planejada e a manutenção corretiva planejada. Temos a manutenção preventiva, manutenção preditiva e manutenção detectiva. Vamos aprender todos esses tipos de manutenção aí, como podemos fazer isso daí, botar em prática todos esses tipos de manutenção aí, tá bom? Segundo, os tipos de manutenção de acordo com a NBR 5462, que é a norma brasileira que normatiza a questão sobre as manutenções, tá bom? É a 5462. A definição dos tipos de manutenção parece algo simples e não apenas parece. Realmente é algo simples, porém, boa parte dos profissionais da área ainda confunde os conceitos por trás de cada tipo de manutenção e isso é extremamente grave. Se você não sabe a diferença entre os tipos de manutenção, você não sabe definir qual tipo irá usar e assim não saberá traçar uma estratégia de manutenção para manter os ativos da sua empresa. Então, para você colocar certo tipo de manutenção em prática, você tem que entender como funciona cada tipo de manutenção. Simplesmente, vou optar pela manutenção preventiva ou pela manutenção corretiva. Não, você vai ter que ver de acordo com os ativos da sua empresa ali. Beleza? Você vai ter que conhecer os quatro tipos diferentes de manutenções que temos, correto? se você erra na estratégia, os cenários serão os seguintes. Os ativos podem se manter disponíveis e confiáveis, mas você está gastando mais do que deveria. Ou você está gastando pouco, porém, seus ativos estão com os níveis de confiabilidade e disponibilidade baixos. Por exemplo, isso quer dizer o quê? Se você gasta, às vezes, você traça um plano de manutenção ali, mas, como os seus gastos estão altos e os seus ativos estão baixos, às vezes, você está fazendo a manutenção ali, você está usando o plano de manutenção errado. Às vezes, aquela peça ali poderia rodar mais alguns ciclos e você teria que optar por um tipo de manutenção diferente, ou manutenção apreditiva, detectiva e não apenas a preventiva. Aí, você vai ter que ver de acordo com o que a sua empresa pede, de acordo com os ativos da sua empresa para você optar pelo tipo de manutenção correta. Manutenção corretiva. O item 2.8.8 da página 7 da NBR 54.62 define manutenção corretiva como manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. Ou seja, uma ação de manutenção realizada com a finalidade de corrigir algo no equipamento para que ele possa cumprir o seu papel dentro do processo de produção de acordo como foi definido no seu projeto. Nada mais é que o que? A corretiva. A manutenção quebrou a peça ali, vou lá e troco. Às vezes, para aquela empresa é viável você fazer esse tipo de manutenção, porque às vezes não vai gerar tanto custo a peça de fácil troca. Então, o cara fala por exemplo, um rolete de uma esteira uma esteira mesmo de transportadora rolete ali. Às vezes, é mais viável você esperar aquele rolete você está vendo que aquele rolete já está cheando já está para quebrar mas ainda ele vai rodar alguns ciclos e deixa rodar depois é mais fácil deixar rodar ali e quebrar e trocar quando necessário quando realmente parar de funcionar do que eu parar toda a produção da minha corretiva de transportadora ali. Show? Ou às vezes você também pensa também se esse rolete quebrar o que pode acontecer ali qual é o efeito que vai acontecer pode acontecer o rasgo da minha correia então, às vezes se você fizer optar somente pela corretiva às vezes pode gerar um custo muito alto por isso que temos vários tipos de manutenção que é corretiva preventiva preditiva e detectiva você opta qual seria mais viável para a empresa que você trabalha a manutenção corretiva pode ser emergencial ou programada no caso a corretiva como dizem a manutenção corretiva não planejada é planejada equipamentos que possam cumprir o seu papel dentro do processo de produção de acordo com o que foi definido no seu projeto a manutenção corretiva pode ser emergencial ou programada mas a diferença entre essas duas derivações vamos explicar mais adiante porque isso já faz parte da estratégia de manutenção a manutenção corretiva é sempre considerada o pior tipo de manutenção existente em partes isso é verdade vai depender da estratégia de manutenção usada para manter os ativos da empresa correto? esse gráfico aqui que temos aqui a gente pode ver aqui que mostra o custo de manutenção corretiva e que o custo de manutenção corretiva é alto a execução da manutenção é demorada e o investimento necessário para realizar a manutenção é relativamente baixo então você vê que o custo aqui da corretiva é alto o custo dela porque como eu falei do rolete às vezes que ele só fazer a troca de rolete quando quebrar às vezes se torna viável para a empresa da estrela transportadora é viável mas vai saber se aquele rolete quebrar realmente se vai acontecer de rasgar a minha correia por exemplo o custo de manutenção vai aumentar então vai tornar viável e o tempo também aqui então geralmente aqui o custo da manutenção corretiva geralmente o custo é um pouco alto e o tempo também porque ela não está programada porque também você vai ter que deslocar a corretiva é quando quebrou o equipamento a equipe para poder dar manutenção e se essa equipe for num período da noite essa equipe não tiver uma equipe disponível uma equipe técnica disponível naquela hora ali só for no período de ADM supondo quebrou o equipamento duas horas da manhã aquele equipamento a equipe de manutenção só chega às sete correto aí o cara vai chegar até chegar o tempo duas até sete horas olha o tempo que ficou parado esse equipamento entendeu então se gera perdas correto e o investimento entre aspas investimento no gráfico falando que é baixo investimento mas dependendo se não ocorrer um efeito dominói como já falei às vezes quebrou o rolete mas também rasgou a minha esteira também rasgou a minha a minha correia então o custo já vai aumentar também o investimento vai ter que aumentar também correto o custo e o tempo são altos porque a maioria das vezes o equipamento é quem decide quando será o momento de executar a manutenção isso não é bom quando o equipamento falha durante o processo de produção e causa interrupção do processo de redução da performance acontece algo chamado lucro cessante que é o que eleva os custos relacionados a manutenção corretiva os lucros cessantes são prejuízos causados pela interrupção de qualquer uma das atividades de uma empresa no qual o projeto objeto de suas atividades é o lucro exemplo de lucro cessantes são não vender um produto por fósforo de estoque uma máquina que para de produzir um acidente de trânsito que tira ônibus ou táxi e assim por diante além do lucro cessante a compra de peças de reposição sem planejamento e contratação de serviços em caráter emergencial também contribui para o alto custo de manutenção corretiva por exemplo hoje em dia as empresas não trabalham muito com peças sobressalentes porque a gente sabe se você estocar muito ali é dinheiro parado então você geralmente tem uma peça duas no máximo dependendo do ciclo de troca daquelas peças dos componentes ali então até supondo quebra uma peça você programa ali beleza aquela peça que forçamente funciona ela durante três meses sem acontecer falha aí você trabalha com duas peças em estoque aí você troca aquela peça bota para funcionar por exemplo duas semanas depois acontece a falha você tem mais uma peça só que essa peça para chegar lá da empresa você fazer o pedido e chegar da empresa lá geralmente o ciclo de vida antes dessa peça funcionar seis meses até acontecer a quebra o cara faz a programação ali então vai ter que comprar uma peça em determinado tempo só que se a peça acontecer uma falha prematura dela como você faz com a manutenção corretiva aquela peça ali pode demorar vai demorar sei lá três cinco semanas para chegar e você tem o equipamento parado para parado e não vai produzir então além do lucro cessante a compra de peça de posição sem planejamento e a contratação de serviços em caráter medicial também contribui para outro custo de manutenção corretiva o investimento baixo se dá de que não é necessário investir grandes montas para realizar alguma ação de manutenção corretiva o necessário é o básico mão de obra ferramentas e peças de reposição apesar do investimento ser baixo ele não se justifica pelo fato do custo oriundo das manutenções corretivas serem altos correto? essa é a questão da manutenção corretiva não planejada agora vamos ver um pouquinho da manutenção corretiva planejada no caso aqui é definida como trabalho de manutenção que envolve a reparação ou a substituição de componentes que falharam ou quebraram para evitar que não ocorra uma falha a manutenção corretiva deve ser resultado de uma inspeção regular que identifica a falha a tempo da manutenção corretiva ser planejada e programada então realizada durante uma parada de rotina da planta industrial quando a manutenção corretiva é feita o equipamento deve ser inspecionado para identificar os motivos da falha e para permitir que uma ação seja tomada a fim de eliminar ou reduzir frequências de falhas semelhantemente futuras porque não adianta apenas eu trocar aquela peça ali quebrou troquei não eu tenho que analisar o porquê daquela peça está falhando constantemente como falei pode ser um dimensionamento errado de peça um material que veio ruim da fabricação daquela peça e assim por diante não simplesmente hoje em dia quebrou naquele foco quebrou troque não eu tenho que fazer análise de porquê que sempre está quebrando antes acontecer a quebra antes do ciclo pretendido a manutenção corretiva pode ser definida como a manutenção que é necessária quando um item falhou ou está desgastado com o objetivo de trazer de volta a ordem de trabalho a manutenção corretiva planejada é realizada em todos os itens nos quais as consequências de falhas ou desgastes não são significativas e os custos dessa manutenção não é maior do que a manutenção preventiva no caso a atividade da manutenção corretiva pode consistir em restauro reparação ou substituição do equipamento às vezes você tem um equipamento sobressalente ali você coloca para funcionar e faz a troca dessa peça ou às vezes como se diz às vezes não sei imagina se uma peça apenas precisa de uma solda de um eixo apenas na sustentação dele precisa dar uma solda ali o cara faz esse reparo solda ali e bota para funcionar correto até realmente você chegar ao acordo com a equipe técnica de qual a manutenção certa a ser feita a troca a ser feita aquela peça se você em caso não tiver uma peça em mãos para fazer a troca na hora então as manutenção corretiva como falei é dividida em dois grupos a manutenção corretiva planejada que é um conjunto de atividades que são realizadas para eliminar a fonte de falha sem interromper a continuidade do processo de produção a maneira de realizar esse tipo de manutenção corretiva é retirando o item a ser corrigido da linha de produção e substituído para o outro item aí temos a manutenção adiada e a manutenção corretiva de desligamento a manutenção adiada é um conjunto de atividades de manutenção corretiva que não são imediatamente iniciadas após a ocorrência de uma falha estão atrasadas mas que não afetará o processo de produção o processo não vai impactar tanto afetar afeta mas vai fazer aquele impacto de ter a parada contínua do equipamento a manutenção corretiva de desligamento é um conjunto de atividades de manutenção corretiva que são executados quando a linha de produção está em situação de paralisação total por exemplo a minha linha de produção foi parada ali correto foi parada para dar uma manutenção ali num equipamento Z por exemplo eu vou precisar fazer manutenção minha peça está a ponto de quebrar de falhar mas eu não poderia parar ali não eu opto na minha empresa para manutenção corretiva mas eu não poderia fazer aquela parada de equipamento mas aproveitando que o equipamento parou para fazer um a outro tipo de manutenção eu aproveito aquele gancho ali e faço a troca daquela peça que posteriormente eu terei que fazer aproveitarei ali que já estaria parada na minha linha de produção os principais objetivos da manutenção corretiva são a maximização da eficácia de todos os sistemas críticos da planta eliminação de avarias eliminação de reparações desnecessárias e a redução de desvios de condições ótimas por exemplo a peça como falei as vezes o cara opta pela manutenção corretiva porque tem equipamentos em que o operador trabalha tão bem nele ele tem o foco ali naquela empresa ali trabalha bem equipamento ele trabalha com a carga certa no equipamento e faz a lubrificação que ele tem que fazer trabalha da maneira correta a limpeza daquele equipamento que ele tem que fazer aquele equipamento as vezes quando chega a época de dar manutenção nele por exemplo uma manutenção uma preventiva nele o cara chega ali e olha aquele equipamento e diz não mas esse equipamento aqui eu não preciso fazer a troca daquela peça agora porque ele ainda vai durar muito tempo então aí é melhor dependendo desse equipamento fazer uma manutenção uma corretiva posteriormente correto porque senão nesse quesito você não vai estar fazendo a reparação desnecessária e redução dos desvios de condições ótimas as peças ainda estão boas então não tem por que fazer a troca então vou optar pela manutenção corretiva dessa máquina aqui correto a maneira de executar a atividade de manutenção corretiva é através da realização de quatro etapas importantes temos que ter a detecção de falhas isolamento de falhas eliminação de falhas e verificação de condições de falhas na etapa de eliminação de falhas diversas ações poderiam ser tomadas como ajuste alinhamento calibragem retrabalho remoção substituição ou renovação a manutenção corretiva planejada tem vários pré-requisitos para ser realizada de forma eficaz um deles é o procedimento de reparos é o tempo adequado para reparar e a verificação de reparos correto então sobre a manutenção sobre a manutenção corretiva depende muito do equipamento que você trabalha depende muito do operador para você optar por esse tipo de manutenção correto se a empresa que vai acontecer se aquela peça falhar ali com o dano posterior que eu posso ter ali é como por exemplo um carro se um carro você trabalha você não coloca óleo no motor o que vai acontecer ali não vai acontecer a lubrificação correto se acontecer a lubrificação vai acontecer o que? vai aquecer o motor correto além de aquecer o motor vai acontecer o que? vai também dar o desgaste prematuro das peças então assim melhor então seria o que? fazer a preventiva nesse motor no caso mas tem peças por exemplo uma mesma coisa uma correia dentada no motor você tem que fazer a manutenção dele preventiva já numa correia por exemplo vamos dar um exemplo aqui de uma máquina uma furadeira de bancada a correia dela ali por exemplo não tem por que eu fazer não utilizar a manutenção apenas corretiva porque o tempo que eu perco ali de parada daquele equipamento não vai nem contar porque a troca daquela correia ali é feita de maneira rápida correto? então aí você pode optar sempre a peça rompeu a minha correia eu posso trocar dela é assim que funciona o plano de manutenção corretiva a existência de um plano de manutenção corretiva depende basicamente se ela pode ser planejada no caso manutenção corretiva planejada ou não pode ser planejada pois a falha já ocorreu já definimos anteriormente que a manutenção é um conjunto de atividades aplicadas aos equipamentos e dispositivos de modo a manter a funcionalidade para a qual eles foram projetados mas se a manutenção corretiva será necessária um plano de manutenção para responder a dúvida acima teremos que verificar a criticidade atribuída ao ativo físico conforme o fluxograma seguir no caso aqui aí você vai ver aqui segundo esse fluxograma você vai observar o que? a falha ocorreu avaliar o nível de criticidade pode ser programado se for no caso não não pode ser programado temos que fazer um reparo imediato temos que abrir uma nota de manutenção abrir uma ordem de manutenção registrar um histórico e encerrar a ordem de manutenção mas se for sim se essa manutenção pode ser programada temos que abrir uma nota de manutenção abrir uma ordem de manutenção programar a manutenção executar a manutenção registrar histórico de manutenção e encerrar a ordem de manutenção Esse, no caso de registrar a história da manutenção, seria para quê? Para você ver qual o ciclo que demorou para você fazer a manutenção daquela peça ali, né? Como eu falei anteriormente ali, vai que essa peça, o ciclo de vida útil dela está reduzido. Se for para seis meses, reduziu para três, tem algum outro problema que tem que ser feito ali. Tem que calibrar, tem que fazer alinhamento de alguma coisa. Então, assim, tem que ver os fatores, não é apenas fazer a troca, correto? Mas, e a resposta? A pergunta, se for sim, através do fluxograma podemos verificar que é sempre a necessidade de registrar o que foi feito e o histórico da falha. Não se esqueça de fazer a confirmação da ordem de manutenção para a formação de histórico. Aqui temos um desenho aqui, um print de um programa de manutenção aqui, que seria o registro de encerramento da manutenção no SAP, correto? Aqui não está muito legal de ver, não, mas é só para constar aí. A manutenção corretiva planejada. Contrariando o paradigma de que toda manutenção corretiva deve ser evitada, a manutenção corretiva programada é bem vista por muitos gestores de manutenção e também pela gerência das empresas. Por que? Acho que já deu uma palavra lá atrás. Por que? Às vezes uma peça ali, às vezes o ciclo de vida útil dela venceu, mas ela tem perfeito estado. Porque às vezes o fornecedor daquela peça, o material fabricado, o material de primeira, correto? O tipo do aço de fabricação, um aço mais resistente. Ou também pelo operador também, o operador daquele equipamento também. Às vezes o cara trabalha de forma correta ali, trabalha de forma 100% correta. Que forma seria esse? Não botando sobrepeso sobre equipamento, no caso de estamento. Não fazendo, transportando carga excessiva. Não fazendo as lubrificações necessárias, as limpezas necessárias. Isso contribui muito para se prolongar o ciclo de vida útil daquele equipamento ali, daquela peça. Então chegando-se a pensar que talvez esse seja o futuro da manutenção. Pois está muito ligado à manutenção produtiva. Porque também evita as paradas da produção. Para explicar esse pensamento de maneira sucinta, utilizaremos a linha de vase de iogurte, mostrado no módulo de gestão de manutenção. Aqui é uma linha de fabricação de iogurte, correto? Vamos ver aqui. Vamos analisar somente o atuador pneumático, que faz o movimento para colocar a tampa no vasilhame. No caso aqui, o atuador pneumático que faz para poder colocar a tampa aqui no vasilhame, correto? O atuador está aqui, ele que faz tampar isso daqui. Vamos analisar esse pato aí aqui. Supondo que esse dispositivo tenha uma manutenção preventiva programada com periodicidade de seis meses. Ao final de dois anos, teríamos realizado quatro intervenções na máquina, correto? Caso nós utilizemos as técnicas de manutenção preditiva, como a avaliação de desempenho de válvulas e pistões, talvez seja necessária somente uma intervenção para a possível troca de algum reparo interno ou outro componente do mesmo intervalo de dois anos. Com este exemplo, fica evidente os esforços que a comunidade da área de automação e mecatônica está empregando no desenvolvimento de tais tecnologias. Qual gerência eu não gostaria de saber quando a máquina iria falhar? Se a gente pudesse ter uma bola de cristal para saber quando aquela máquina iria falhar, a gente não perderia tanto em questão de produção. As tecnologias de tendência de falha serão abordadas mais adiante em outros tipos de manutenção. Por exemplo, vamos levar em conta que a manutenção corretiva é planejada. Opera até a quebra, no caso tem a decisão gerencial, no caso se opera até a quebra ali, se tem os ciclos dela e aquele ciclo ali já venceu no caso, o ciclo de trabalho daquela peça já venceu e você verificou que a peça pode funcionar mais em alguns ciclos e isso gera um ganho de custos ali. Então você também vai informar a sua gerência. A manutenção não precisa ser feita porque você mostra lá todos os protocolos, porque a peça funciona. Também é uma decisão da gerência também, não apenas o mecânico de manutenção ali que vai decidir por ele. Você vai levar na sua gerência e explicar, provar, apurar mais bem ainda que aquela peça não precisa ser trocada. Correto? Aí no caso tem uma manutenção corretiva planejada, manutenção preditiva é corretiva, manutenção detectiva e a manutenção não planejada. Dentro de todos esses cursos aí. Quais são as vantagens da manutenção corretiva planejada? A tarefa pode ser executada com mais segurança, temos o planejamento experimental, planejamento de mão de obra como contrato de terceiros. Temos a data da realização no melhor momento, no caso produção vezes manutenção, como já abordei ali atrás de uma pala, no caso do momento menor, do pico menor dado que você tem durante o dia ali, ou de um tempo de um mês ou do ano, e o pico tiver uma produção menor ali que já é prevista já, você bota para fazer aquela manutenção. Correto? Temos peças sobressalentes disponibilizadas, planejamento de tarefas auxiliares como andame, iluminação, extra tomadas e outros, redução do tempo de execução. Você sabia que para realizar atividades de manutenção sem planejamento gera até 65% de desperdício do tempo? Isso é fato, né? Se você tiver um planejamento com relação à manutenção, você vai ter altos custos, tanto para você chamar uma equipe técnica para poder dar manutenção, no caso, se a empresa não tiver equipe técnica disponível para ela ali, você vai contratar mão de obra de terceiros, correto? E desperdício do tempo também, porque aquela equipe que você fizer o contrato, simplesmente você vai pegar ali, eu não tenho uma equipe aqui, minha empresa é pequena, nessas empresas grandes, todas elas têm uma equipe de manutenção já certa ali, mas quando a empresa não tem aquela parte técnica formada de manutenção ali, ele contrata, são terceirizados. E aí, quando se abre, se ele não está previsto aquela manutenção, e acontece uma falha, ele vai ter desperdício de tempo, porque até fazer a contratação dessa empresa, fazer o deslocamento para avaliação técnica, do que precisa ser trocado, correto? E questão também de verificação de preço, para o cara fazer cotação de preço, qual empresa que cobra menos para dar essa manutenção? Vão ser vários orçamentos até chegar à empresa que vai fazer a manutenção. Aqui, no tempo de produtivo de trabalho, vai ser 35%, no tempo gasto com instruções, vai ser 15%, tempo gasto com obtenção de ferramentas, 12%, tempo gasto com deslocamento até equipamento, de 15%, tempo gasto com atrasos no início da atividade, vai ser de 8%, ociosidade vai ser 5%, 5% com início tardio, término adiantado, e no caso, 10% que interrupção das atividades, ociosidade por excesso de mão de obra, vai ser 5%, correto? Porque, se você contrata empresa de fora, aquele funcionário que você trabalha, trabalha aquela máquina ali, você não vai dispensar ele, ele vai continuar contando, vai continuar, como diz, o tempo dele de trabalho vai continuar sendo contado, só que ele vai ficar ocioso parado ali, se for uma equipe, uma equipe de 10 pessoas que trabalham no mesmo equipamento, vão ser 10 pessoas paradas, aí, como eu disse, você vai ter perda com o trabalho dessas pessoas que estão paradas, perda de produtividade das pessoas, você vai ter gasto com eles ali, e fora que você tem gasto com terceirizado para essa manutenção, então, são vários fatores aí, para você ter que fazer a opção para esse tipo de manutenção, você tem que ver a viabilidade que os estudos vai ter aí, correto? Aí, você vai ter que ver os ativos da empresa, os ativos dela, como funciona, para você optar por esse tipo de manutenção, por isso que tem toda uma gerência responsável para poder fazer os estudos para ver a viabilidade. Então, por isso, por hoje, é isso aí, galera, e qualquer dúvida, lá, vocês têm o meu telefone no início aí, do conteúdo que eu passei aí, correto? Quem quiser me chamar no WhatsApp, adicionar algum grupo ali para estar tirando dúvidas posteriores, fique à vontade, na medida do possível, estarei sanando as dúvidas, correto? E aqui por hoje, terminamos a nossa videoaula, e seguiremos na próxima videoaula com a manutenção preventiva, correto? Qualquer dúvida, é só me chamar aí. Obrigado, tenham um bom dia a todos.